Brasileiro Ha! Eu tô maluco! Assim tá bom! Ha! Eu tô maluco! Ha! Eu tô maluco! Brasil! Ha! Eu tô maluco! Ha! Eu tô maluco! Assim tá bom! Vai, 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 vai! Assim tá bom! Mauro Catellini! Tiago da Silva! André Crucz! Let's go! Assim tá bom Assim tá bom Assim tá bom Eu tô maluco Brasil Eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Vai, 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 vai Vai, vai, vai Assim tá bom Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se me baixo puxa e vai Puxa, 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 vai Eu tô maluco Eu tô maluco Brasil Eu tô maluco Eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Vai, 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 vai Vai, 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 vai Assim tá bom Ai, ai, em cima, em cima Ai, ai, embaixo, embaixo Ai, 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 ai Em cima, embaixo, puxa e vai Puxa, 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 vai Eu tô maluco Brasil Eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Obrigado.